Gelado de morango tipo magnum, saudável, que não precisa de usar formas ou moldes, 123 kcal cada, feito com iogurte. Envolva iogurte grego natural, não light, com xarope de acero, xarope de gava e umas gotinhas de baumilha. Faça colheradas em cima do papel vegetal, 8 colheradas. Coloque os pauzinhos e arredonde. Por cima, coloque cerca de uma colher de chá do topping de morango da Prozis, que digo-lhes já que é uma delícia. Leve ao congelador 4 a 6 horas. Depois é só passar por chocolate derretido e se quiser, decore com um bocadinho de chocolate. Receita completa na legenda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí